E a Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha repassado às distribuidoras. O botijão de 13 quilos foi reajustado para baixo, passando de R$ 23,16 para R$ 22,13. Bem, agora vamos aguardar para ver se essa redução vai contemplar também o consumidor. Por enquanto, não há definição do novo valor, que deveria também ser mais baixo. A redução de R$ 1,03 passa a valer a partir desta quinta-feira, mas não leva em consideração os tributos e a margem de lucro na comercialização do produto. Em nota, o Sindicato das Distribuidoras informou que as empresas filiadas à entidade foram comunicadas somente nesta quarta-feira sobre os novos valores para os botijões de até 13 quilos. A redução irá oscilar entre 5,1% e 3,7%. A Petrobras alerta que o preço de venda às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. A Petrobras alerta que o preço de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda às distribuidoras não é o único tipo de venda. Transcrição e Legendas Pedro Negri